Gente do céu, ai vai cair Cachorrinha caindo agora, presta atenção gente, presta atenção Vou tomar, vou fazer, vai cair, vai cair, vai cair Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair Pega ela gente, pega ela Ei vocês, ei te ouvir, tá muito bom, você te ouvir Aí, cachorrinha se ouvir Aí, valeu Aí, cachorrinha se salvou, hein, filha Filmei